A gente está a mais ou menos 4 mil metros de altitude aqui no meio da Cordilheira Blanca, no norte do Peru. A gente vai atravessar quase o país inteiro e vai parar numa ilha no sul do litoral peruano. Aqui estão os meus companheiros de viagem, são homens nascidos aqui na montanha e também são considerados os extratores de iguano mais fortes do Peru. A nossa aventura está só começando. Meu nome é Karina Oliani, sou médica especialista em resgate em áreas remotas. Já estive em 4 dos 7 picos mais altos do planeta e fiz das grandes aventuras a minha profissão e a minha vida. Mas agora vou encontrar pessoas com um estilo de vida muito extremos e viver como eles. Nossa senhora! As ondas estão enormes. Eles tratam os animais como instrumentos de trabalho. 18 toneladas nessa altitude. É um outro mundo, bem diferente do meu. Estou no Peru para viver e trabalhar com a extração de fezes de pássaro, no litoral do Pacífico, local da maior concentração de guano do mundo. O guano é um adubo natural excelente, vendido mundo afora para agricultura orgânica. Eles fazem essa jornada de aproximadamente 700 quilômetros todo ano. Já estão acostumados. Mas só o trajeto da Cordilheira Branca até Pisco, de ônibus, leva mais ou menos dois dias. E agora temos mais um percurso de barco até o local de trabalho. As ilhas guaneiras são o lugar escolhido pelas aves marinhas do Pacífico para depositar suas fezes. O guano é um fertilizante muito potente e importante para a economia do Peru. Mas ele libera gases extremamente tóxicos, em contato com a pele ele pode queimar e causa vários problemas pulmonares. Está muito bom. Não vai precisar de isso. É só isso. Às vezes você quer comer isso, você quer tomar água gaseosa, não há? Não há, né? Nada. Eu não sei como é que eu vou me sair. Eu estou acompanhada dos meus companheiros Juan, Roger e o Paulino. Eu só sei que eu vou sofrer, que vai ser pesado e daqui a pouco eu vou descobrir porque eu já estou avistando a ilha. De longe já dá para ver as revoadas de pássaros. São três espécies produtoras do guano. O guanay, o piqueiro e o pelicano. Há centenas de metros da ilha já dá para sentir o cheiro forte. E eu estou vendo que passar alguns dias nesse lugar vai ser mais duro do que eu pensava. Estão animados com ganhos de trabalhar? Sim. Para subir a gente usa uma escada que liga o mar à terra firme. E só nessa subidinha já dá para ver o bom estado físico das pessoas que vêm trabalhar aqui. Sente o olor? Sim, claro. O olor do guano, não é certo? Muito forte. Sim. De aqui a dois dias já não vai sentir. E aí vai se postura? Talvez você vai querer que daria? Penso que não sei. Depois de mais de dois dias de viagem, eu estou finalmente aliviada e feliz de ter chegado no meu destino. Das 22 ilhas de guano, somos designados à ilha Chinchassu, com mais 200 homens que já vêm fazendo o trabalho de limpar o chão e recolher o fertilizante. Esses trabalhadores ficam aqui até o guano esgotar e daí são transferidos para uma outra ilha. Vendo a ilha pela primeira vez, é um lugar único. Eu nunca vi nada parecido com isso. Que vista linda, hein? Está correndo o ar. Nossa, o cheiro é muito, muito forte. Ele embrulha o estômago, mas eles me prometeram que daqui a dois dias eu já não vou mais sentir mais isso. E vou me acostumar. Porque eu não sei se é bom ou se é ruim. Porque esse gás, com certeza, não faz bem. O guano é muito bom para a agricultura porque ele enriquece bastante o solo. Ele é super importante para a economia do Peru. Não existe nenhum outro lugar no mundo que tenha uma produção tão grande de guano. Mas para vocês, que são homens da montanha, estão acostumbrados com a altitude, é bom estar no nível do mar, não? Sim. Você se sente mais forte, não? Mais forte, claro. Aqui são as carpinhas azules de nós. Isso é. Estarão dormindo todos os muchachos. Dormindo até agora? Sim. É sério? Aqui a vida é dormir e trabalhar, nada mais. Trabajas, duermes, comes, nada mais. Dejando as suas famílias que vêm aqui e nos perguntam. Ah, uma senhorita, boa, conversativa. Caramba, como é que eu vou ficar aqui no meio desse monte de homem, me trocar, eu vou ter zero de privacidade, são pessoas que eu não conheço. Eu não sei como é que vai ser dormir aqui. Eu vou passar só três dias aqui na ilha. Meus companheiros de viagem ficam até a temporada do Guanacabar, mais três meses. Por esse trabalho puxado, eles ganham 1.200 soles por mês, o que equivale a mais ou menos 1.000 reais. E é aproximadamente o dobro do salário mínimo do país. São José? Como está? Bem, e você? Com gosto, bem-vindos. Muito obrigada. Me disseram que eu tenho que buscar algumas coisas com vocês. Exato. Eu não tenho cama também, se pode dar-me uma caminha? Sua cama, colchão? Sim, por favor. Já, por aqui. Eu posso tirar esse? Já. Papel quênico, pasta dental e essa bomba estiricida. Perfeito, isso aí. Tu colo. Claro. E tu dois pantalões. Tu mascarinha. Ah, sim. Tengo que trabalhar com isso, não? O racionamento de água aqui é um dos principais problemas. Eles estão dando 5 litros de água por pessoa. Para você beber, fazer sua higiene pessoal, lavar suas roupas, tomar banho, é uma coisa absurda. É praticamente impossível. Desculpe, seu código? Não, 10 é novo. 10 é novo, ainda não tem o código. Não tem o código. Tens um código, um número. O número é 609. 609. Nós somos as únicas mulheres da isla, não? Sim. Ela é a cozinheira. Muito gosto. É verdade, muito gosto que há outra mulher. Vou ter que fazer duas viagens, porque não dá para levar à cama e todos os notimentos. Olá, chicos. Está todo mundo me olhando, eu acho que eu veria nova atração da ilha. Onde eu posso colocar a minha cama? Aqui. Aqui? Sim. Onde é isso? Estes são meus mantimentos, vou buscar a minha cama e trair. Vou ter que conquistar um certo respeito, porque é um trabalho machista, é um trabalho que só tem homens. E eles estão duvidando um pouquinho da minha capacidade. Primeira vez que vem a mulher, e aqui, maiormente, trabalhamos assim, por homens. a mulher. Nossa, isso aqui deve pesar uns 30, 40 quilos. E o saco que eu vou carregar é mais pesado que isso, é de 50. como é que vai ser, hein? Todo mundo foi jantar. Eu já vou deixar tudo preparado, porque aí é a hora que eu jantar, eu já venho dormir direto. Amanhã o nosso trabalho começa às 3. Tem uma coisa que não dá só para descrever, que é o cheiro desse lugar. É um cheiro de guano misturado com suor, nessa barraca durante o dia, com esse calor indescritível. Bom, agora eu vou lá encontrar com eles, porque eu já estou atrasada para o jantar, senão eu perco a comida. Eu passo e os caras ficam assobiando para mim. Poxa, tenho eu e mais uma mulher na ilha inteira. Eu não sei como é que vai ser isso, mas eu vou te falar uma coisa. Nada como vir para uma ilha de guano para levantar a sua moral. Olá. Ah, por aí? Aqui nós lavamos as mãos. Claro. E nós lavamos antes de qualquer tipo de alimento. Água com um pouquinho de detergente. Aí eu primeiro enxágue e água limpa para eu lavar a mão. Inteligente, né, quando você está trabalhando com fezes o dia inteiro. Olá. Graças. Chico. Nossa, é uma delícia essa sopa. É tipo uma canja, só que com sêmola. Eles estão me achando a atração do lugar, assim. Onde eu chego fica o pessoal olhando, como se eu fosse de um outro planeta. Alguns, às vezes, fazem suas bromas, mas alguns, não depende de cada um, como se trata uma dama. Quero ver como vai ser a hora que a gente começar a trabalhar. Cheguei hoje na ilha Chincha Sul, aqui no litoral peruano, depois de uma viagem de dois dias. Vim para trabalhar extraindo fezes de aves marinhas do Pacífico, para vender como fertilizante. Um dos mais requisitados do mundo. São mais de 200 homens ilhados há meses. E já deu para perceber que ser a única mulher extratora de guano aqui será um dos meus maiores desafios. Mexeram bastante comigo hoje, perceberam que tem uma mulher aqui, começaram a fazer algumas brincadeiras que eu fico um pouco desconfortável. Eu estou um pouco apreensiva. O gerador desligou, as luzes se apagaram. Não tem banheiro aqui perto. Na verdade, eu não tenho nem certeza onde é que é o banheiro. E eu não sei se eu vou dormir e descansar, ou se eu vou dormir, mas você cai em estado de alerta. E aí, bom dia. São por volta das 4 da manhã. Para você ter uma ideia, eu fui fazer xixi no meio da noite aqui fora. Aí saiu um cara assim, ele veio para cima de mim à noite, e falou, estou fazendo um piso da licença. Ele falou, não, porque a policia vai pensar que foi a gente que não pode fazer xixi ali. E aí, eu fiquei pensando, gente, é uma ilha. Aí hoje de manhã, acordei para ir tomar café, estava todo mundo fazendo xixi aí fora. Aí eu falei, poxa, por que será que ele fez isso, né? Porque eu sou nova, sou mulher e tal. Eu voltei correndo para a barraca, deitei aqui na cama, me cobri, qualquer coisa ia gritar para os meus amigos, mas a minha sorte é que eles estão aqui. É muito engraçado. Os homens não estão nem aí que eu estou aqui. Eles, tipo, se vestem pelado e tal, no meio do quarto, e eu só tenho que ficar olhando para baixo e ser discreta. Olha lá, como é que eles estão. Isso daqui que eu estou colocando é para dar um suporte na coluna, principalmente na lombar, na hora que você levanta os sacos pesados. Isso. Imagina o peso dos sacos para a gente ter que usar um negócio desses. Os cheiros aqui são relativos. todos os cheiros na ilha são bem relativos. Está llovendo, não? Sim, está llovendo. Está mais frio por isso. Mais frio que ayer, não? Sim. E sabe o que trabalho vamos fazer hoje? Não, não sei. Ahorita vamos avisar sobre isso. Claro. Essa é a primeira etapa do trabalho, picaretar o guano. As fezes com o tempo ficam duras e eu não faço ideia do que é guano, do que é pedra, do que é terra. Só estou imitando o que os outros fazem e tentando acompanhar o ritmo. Isso é carinho. O trabalho aqui começa cedo e acaba cedo. Isso porque à tarde, além do sol quente, venta muito. O que além de ser perigoso pela inalação do guano, faz com que o pó suma. só que mesmo às cinco da manhã, o vento já está bem forte. Como vocês veem, o trabalho é muito pesado. Você se aburre com o calor, com o polvo. Você se aburre. Não tem ideia do que esse pó entra no olho e arde. Ele gruda no olho. É a hora que você fecha o olho. Ele derrete, mistura até a lágrima, arde demais. Não dá para trabalhar sem a coisa de proteção. Não dá. Sim, te arde a vista e te faz a alegria andar rápido. O cansaço físico já começa a bater pesado em mim aqui na ilha Chincha Sul. Estou trabalhando como extratora de guano, recolhendo fezes de pássaros para servir de adubo. Mas o movimento de escavar é desgastante. E eu ainda tenho que trabalhar com esse cheiro forte e com o pó do guano queimando os meus olhos e a minha pele. Não, não está aqui, é muito. É a rainha. É a rainha. Ah, sim. É só levantar aquilo de arriba, não? Sim, sim. Ele me falou para só tirar a camada de cima. Porque eu estou tentando tirar uma camada muito funda, ela embaixo é areia, não é guano. Não, não é. Faz sentido, não é? Hoje estamos em produção. Primeiro se pica o guano, daí recogen com pala, daí recogendo a montona, daí lo echan em sacos negros. Eu estou começando a entender agora o que é areia e o que é guano. A produção, como eles chamam, é a primeira etapa do trabalho. Já picaretamos o guano e agora estamos varrendo para separar o fertilizante da terra. Só que ninguém aguenta ficar nessa posição a manhã inteira. Eu vou te falar, minhas costas estão massajando de uma maneira, varrendo, e eu não vejo a hora deles falarem para mim assim, e acumulamos uma quantidade de guano insuficiente e vamos carregar sacos. Nós também, às vezes, sendo homens, no dia seguinte amanecemos, assim, dolor de hueso, dolor de cintura, no dia seguinte descansamos, às vezes não podemos trabalhar, assim, com o dolor. Eu não sei se vai dar, não. A meta de hoje é a gente tirar 60 sacos só no nosso grupo. Quantos quilos dá aí num saco? Quarenta? Quarenta? Quarenta, cinquenta, às vezes setenta. Olha, olha, olha! E o pior é que, por ser um dos lugares da ilha com mais fezes frescas, é também onde tem mais carrapatos, o que me preocupa, porque eu sou alérgica. O problema é que ele pode transmitir uma doença que chama doença de Lyme. Você pode ficar com febre, mal-estar, dor de cabeça, calafrio. Se não for tratada, o Lyme pode ficar incurável e pode levar à morte. Cinco horas e sessenta sacos depois, vamos para a próxima etapa, levar o guano para ser peneirado. do que? Não. Nossa senhora. Tem um caralho! Muito peso. Não vai poder fazer isso. Ajuda a me colocar na minha espalda melhor, por favor. Isso é, graças. Agora sim. É muito pesado. Eu acho que o saco tem mais ou menos o meu peso. Nossa, caiu tanto guano pra dentro da minha roupa. Vocês perceberam como eles estão achando tudo muito engraçado. Mas posso falar, não dá pra reclamar não. É, eles acham mesmo que eu vou sair da ilha de ambulância. Mas eu vou fazer de tudo pra conseguir. Não, pode pôner mais. Não, pode pôner mais aqui, pode pôner mais duas lâmpadas. Estou na ilha Chinchaçu, no Peru, extraindo fezes de pássaros para serem vendidas como adubo. Nessa próxima fase de trabalho, levamos o pó do guano misturado com a terra até a peneira. Só que mulher não faz esse trabalho. E eles estão achando engraçado eu tentar trabalhar como eles. Eles estão querendo aliviar pra mim. Porque eu fico até honrada com isso, mas eu quero trabalhar. Tá bem? Ok, ok. Ok. Aqui agora, aqui. Aqui. Ah, claro! Não preciso nem dizer que essa é uma das partes mais pesadas desse trabalho, que de leve não tem nada. Que isso está procurando. Você sabe que a mulher não tem tanta força como um homem. A sua cintura pode mal-obrar. Sua força é tão igual que os homens. A verdade é que eu já tô trabalhando há mais de 5 horas sem comer nada. Isso tá me deixando bem fraca, minha produtividade tá caindo. Eu vou dividir umas bolachinhas ali com eles que eu não tomei no café justamente pra esse momento. Olha a listada da minha mão. Em fezes de pássaros tem muita bactéria. Tem Salmonella, Chegela, Campylobacter, enfim. Todas as bactérias que você pode imaginar que dá problema intestinal e diarreia, tem aqui na minha mão. Eu improvisei um jeito de segurar. Já tô voltando a pensar. Aquele balde é um suco de maçã com a maior quantidade de açúcar que eu já vi na vida. Eu não consegui nem tomar. Nenhum ser humano foi feito pra trabalhar, tem que comer na sequência, num ritmo desse. Nenhum. Assim que eu volto a trabalhar, o expediente termina. Olá. Depois de sete horas de trabalho pesado, merecemos descansar. Se cargou um dia, hoje dia, uns 20 sacos, amanhã pode avançar mais uns 30, 25 sacos cargando assim. Eu pensei que seguro é uma senhorita que tem força, que tem valor de aprender, de seguir pra arriba. Assim pensei. Aqui temos um racionamento diário de água. Eles entregam um balde de 5 litros por pessoa pra tomar banho e lavar roupa. Banho de gato, hein? Nós somos acostumbrados a banhar, é normal pra eles, é um pouco difícil, dificultoso. Guarda, tá? Olha a cara, guarda. Então a falta de privacidade tá fazendo com que eu peça ajuda deles. E eles acabam colaborando comigo, eles percebem que eu preciso do meu espaço. Perfeito, graças. Muitíssimas graças. Puts. O pior é que com esse monte de cocô, iguano pra todo lado, o pessoal não se lavando direito, carrapato, a chance de você ficar doente aqui é enorme. Aqui tá minha roupa, ó. Não é que a roupa tá limpa, né? Mas já tá bem melhor. Eu tô com um sério problema, que eu não tô conseguindo manter nem a minha higiene mais básica. Eu assou o nariz e sai uma secreção marrom. Dentro da minha boca, mesmo depois que eu como, eu continuo sentindo o gosto de iguano. E aí E aí O trabalho não é a única coisa difícil aqui na Chincha Sul. O cotidiano também é bem duro. A água e a comida são racionadas, e a gente tem horário para tudo. Ele é o número 23 de registro, eu sou 609. Ele entende só um pouquinho mais de extração de guano do que eu. Aqui funciona assim. Os pássaros habitam todas as ilhas, mas há um revezamento para a preservação do guano. Os trabalhadores podem fazer a coleta em cada ilha só de seis em seis anos. Dependendo do tamanho da ilha, eles ficam três meses ou até cinco meses. E uma vez que o guano acaba, eles se mudam para outra ilha. Quinta-lhe o banho. Eu só posso lavar meus pés, meus braços, que tem o guano. Minha cabeça. Meu pelo, olha como você está. Não tem água suficiente para um pelo tão comprido. Não, não há água. Para a mulher, para que banhe bem. Eu necessitaria mais água, para que lave seu pelo e também para que lave sua roupa. Eu estou conseguindo sentir um pouquinho a sensação de isolamento e de estarilhada que as pessoas daqui sentem. Eu estou perguntando para todos os pescadores e tenha talvez um barco que vá para Paracas amanhã. Um futebol de guano. Caramba! Essa é muito legal e eu nunca esperava. Estou esperando o guano danado e que esses caras vão sair daí mais sujos do que eles saem do trabalho. Estou sentindo que as músculas são destruídas e os caras ainda têm pique para jogar futebol. Polina está com muita dor no cotovelo. Claro, o trabalho deles é um trabalho pesadíssimo, assim. Eles têm várias dores e uma das maneiras que eles encontraram de ter um efeito placebo, assim, ou seja, dar uma aliviada, pelo menos para o psicológico, é passando esse álcool aquecido. Eles acreditam nisso, mas que desinflame o músculo por causa desse esforço repetitivo que a gente fez, isso não. Agora eu vou me preparar para dormir. Tem hora para tudo e amanhã, três horas da manhã, eu estou acordando. A gente vai fazer um negócio que chama Saranda, que nada mais é do que peneirar o guano, aí tira todos os animais mortos, porque tem um monte de pássaro que morre e ele fica enterrado no guano. Aqui é um lugar que, assim, você fala, puxa, não dá para piorar. Quando você fala isso, piore muito. A parte super importante do trabalho que é peneirar, aí sai o guano, só o pozinho. Acho que é a maior quantidade de pó, bem difícil de respirar. E essa máscara ajuda, mas a maior parte deles não usa. Tem várias doenças pulmonares que talvez não aconteçam agora, mas que com esse acúmulo de trabalho ao longo dos anos, realmente destrutam o tecido pulmonar deles. Uma das principais doenças que podem acontecer é a estoplasmose. Um fungo chamado estoplasma capsulatum encontra as condições perfeitas para crescer no nosso pulmão, que é quente e úmido. Quando já não estou quase mais conseguindo peneirar, chega um caminhão para levar as sacolas do guano já filtrado até o navio cargueiro. e o trabalho começa de novo. Eles não queriam deixar eu trabalhar hoje. Aí eles falaram, não, hoje é o trabalho mais pesado. Fica aí, vai paliar, vai varrer. Eu falei, não, vou trabalhar com vocês. Por um lado é bom, porque eles estão sendo gentis, eles estão me cuidando, mas por outro lado eles duvidam muito das mulheres. Esses sacos de guano já peneirados e prontos para venda pesam uns 50 quilos, o suficiente para quebrar as costas de qualquer um. Por que Deus tem cocô? Por que Deus tem cocô? Esses saquinhos peram. Hoje é meu último dia na ilha Tinchaçu, no litoral peruano. Viver nesse lugar tem sido um desafio e tanto. Agora, tu com fezes de pássaro, da cabeça aos pés e com o corpo todo dolorido do trabalho. Mas também já carregamos nesse caminhão 60 sacos com mais de 50 quilos de guano cada um. E ainda temos mais 60 pela frente. É nossa última pilha, depois disso o trabalho acabou. Também fomos os primeiros a começar e hoje o trabalho foi o mais pesado de todos. Jovem, Jovem! Jovem! Jovem, Jovem! Jovem, Jovem, Jovem! Vamos, vamos! Casca o bico de ver eu trabalhando. Missão cumprida. Foram três dias de trabalho duro e agora os 120 sacos de guano do nosso grupo estão entregues. Quem sabe onde esse guano irá terminar e qual produto irá fertilizar? Que lugar, né? Único. Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade, de ter conhecido a vida dessas pessoas de perto, ter tido a oportunidade de viver ela um pouquinho, sentir na pele o que eles sentem. Fazer eu admirar ainda mais essas pessoas. O trabalho é muito pesado, sim, mas o que mais pegou para mim foi a falta de higiene, assim. Olha! Olha quanto cocô! Tem no meu nariz, tem na minha boca, tem no meu cabelo, tem no meu corpo inteiro, tem até no meu olho. Olha a minha cabeça. Que noja! Ah, eu não estou me aguentando! Chegou num ponto que assim, ou eu pulo no mar, por mais que a água daqui seja próxima de zero graus, que tem pinguim, que tem leão marinho, ou eu roubo a água da cisterna, alguma coisa vai acontecer, mas eu vou tomar banho. Olha! Paulina acabou de me mostrar que um carrapato picou ele aqui, olha só como está duro. Está incomodando bastante ele aqui também, olha. Eu vou dar um antialérgico para ele. Acá está. Se sentir um pouco de sonho, é normal. Pode dormir agora, porque já terminou o meu trabalho. Está dormindo? Não. Este é antialérgico, mas o efeito coro lateral é o que te faz dormir. Esses lugares assim, onde a água é tão valiosa, traz a gente de volta a dar valor ao que tem valor. Hoje em dia, uma pedra de diamante que você não faz nada, você vai fazer o quê? Comer diamante, beber diamante, vale tanto. E a água, que é o recurso mais importante para a vida, as pessoas não dão tanto valor. Nem que seja para eu mergulhar junto com os pinguins. Mas, vou tomar banho. Não sou só eu que tive a ideia de usar a água do mar para melhorar o banho, olha lá. Putz, e eu achando que eu ia ter privacidade. Eu sou médica, né? Eu vejo mesmo as pessoas sem roupa na hora de examinar e tudo, mas... Eu não fico olhando muito, não. Coitados, a ilha era deles. Eu que cheguei aqui sou a intrusa. Então, eu tenho que, tipo, fazer eles se sentirem confortáveis. Aí, eu simplesmente ignoro, eles ignoram também que eu tô aí. Então, é todo mundo seguir ignorando. Que frio! Sabe que é engraçado? Meu cabelo tá tão sujo, que não faz nem espuma. Ai, que gelo! Quer saber? Tá gelada, mas eu não tô ligando muito, porque a sensação de ficar limpa tá tão boa, tão boa. Que a água ficou quente. Eu tô fazendo, não tem nada de correto. De colocar shampoo, sabonete numa área. Eu nunca faria isso em condições normais. Tava faltando tanto a higiene pra mim, que eu corri até risco de começar a ficar doente. Pra mim, o trabalho acaba aqui. Eu vou subir num barco. Logo mais eu tô na minha casa. Mas eu tô deixando pra trás alguns amigos que eu sei que não têm a mesma perspectiva. E que simplesmente não podem subir e ir embora e deixar a ilha a hora que eles quiserem. Eu cheguei aqui carregando tudo, meio que deslocada. E agora eu tenho um monte de amigos. Eu tô no monte de comida, eu tô no monte de comida. Por meio. Gente, eu só tenho que agradecer tanto por terem me aceitado no grupo e por terem me ensinado tanto e terem sido tão bons, caballeros. Tchau, Paulino, graças por tudo. Feliz, fotos. Roger, graças. Despacos, suelta. Tchau. Tchau. Nesses dias que eu convivi com essas pessoas, ficou bem claro pra mim que nenhum deles está aqui por opção. Eles estão aqui por pura necessidade e pra conseguir, em breve, estudar ou mudar pra um trabalho melhor. Tchau. Tchau.